Oi, eu sou Roberta Gualda, sou atriz, dramaturga e autora do texto Afresco. E acho que a Oi faz um trabalho fundamental no fomento ao teatro. Não foi uma nem foram duas vezes que eu fui apresentada a novos textos, a novos autores, a novos diretores, dentro do espaço da Oi. Então eu queria agradecer a vocês, antes de mais nada. E dizer que o Afresco é um texto inédito, de uma autora que está se lançando e que fez questão de criar uma narrativa, criar uma ação baseada na palavra, no diálogo, na presença, para atingir o maior número de pessoas possível. Então a gente parte do encontro de duas irmãs, do microcosmo familiar, para falar das relações e para falar do encontro das diferenças. Eu espero que vocês gostem.